Olá pessoal, muito boa noite, com a graça de Deus estamos chegando para ficarmos juntos em mais um encontro, mais uma edição do programa No Ritmo da Fé, aqui na sua Rádio Catedral FM, 25 anos fazendo amigos, uma alegria imensa estar de volta com você em mais uma noite especial de sábado, e como sempre, a cada sábado a gente recebe alguém que faz acontecer a evangelização através da música, e hoje a gente está recebendo pela primeira vez aqui na Rádio Catedral FM, apesar de estarmos com a música dele na nossa programação, cantor, compositor, José Henrique, muito boa noite, bem-vindo irmão, prazer te receber. Boa noite querido, é um prazer imenso estar aqui, eu que sou fã da Rádio Catedral, só ouço a Rádio Catedral, hoje estar aqui desse lado de cá para mim é uma alegria imensa. Muito legal poder te receber, você vai poder contar um pouquinho da sua história, um pouquinho desse projeto agora novo, que é o EP, a gente vai poder conversar aqui no nosso programa No Ritmo da Fé. Desde já quero mandar um abraço especial para você que nos acompanha em ocatequistatv.com, e também no nosso canal no YouTube, aproveita para se inscrever, espalhe essa novidade aí para os seus amigos, para a sua família, para quem te segue nas redes sociais. Abraço também para a nossa querida Elisabeth Martins, produtora e cinegrafista, e também para o nosso querido Isoneto Costa nos trabalhos técnicos. José Henrique, como é que começou a história da música na sua vida? Você de onde? Participa em alguma paróquia aqui no Rio de Janeiro? Sim, a minha história com a música começou aos 15 anos, eu pedia para minha avó um violão, ela já começou a me incentivar, a partir daí já fui estudando, já estudei um pouquinho de violão clássico Mila Lobos, de lá para cá não larguei mais o violão e nem mais o canto. Em 2002, não em 2002, desculpa, em 2003, eu assisti uma missa da paróquia da Matriz Santa Rosa de Lima, lá em Jardim América, e aí gostei tanto de uma música que eu falei assim, que música é legal. Eu vou assistir o ensaio desse grupo aí, para poder conhecer essa música aí melhor. Aí fui no ensaio, lá conheci meu amigo Alexandre Aquino, até parceiro meu em uma das músicas. Pô, que legal. Aí eu assisti o ensaio e falei, ficou me vendo assim, falei assim, pô, quer, você toca, você canta? Pô, a gente está aqui com uma certa deficiência de músicos, está meio complicado aqui, você quer ajudar? Falei assim, sim. Aí eu toquei, cantei já no dia seguinte, já. Já estava escalado. Já estava escalado já. Já chegou, já colocou a camisa e foi para o titular. Já fui já. Aí de lá para cá já são 14 anos, graças a Deus, tocando na paróquia, né? Tudo que acontece lá, nos eventos, nas exposições, nas missas e também nas coisas que acontecem no quartel, eu toco, eu sou militar e eu toco nas missas lá durante a semana, peregrinação, tudo que, onde me solicitar, eu estou indo, graças a Deus, né? Aí tem, minha música, a minha música cristã começou há 14 anos, mas já toco violão e canto já desde os 15 anos. Beleza. Então vamos conhecer um pouquinho mais do nosso amigo José Henrique aqui na programação do Ritmo da Fé. O que você escolhe para mostrar para os nossos ouvintes? Então, eu vou cantar o Salmo 97, o Com Justiça Salmo 97, que foi uma música que eu estava com vontade, me deu um, estava com desejo de compor um ritmo, um zuki, né? Aí eu fui para tocar numa missa, fui para o ensaio de uma missa, aí eu vi o refrão do Salmo responsorial, aí eu criei uma música em cima daquilo, compus um zuki em cima daquilo. Só que eu gostei tanto, tanto que quando eu cheguei em casa, eu falei assim, não vai poder ficar só aqui não. Que legal. Aí eu terminei a composição, aquilo daí ele ficou comigo, aí eu já, na oportunidade de gravar, eu gravei essa música primeiro e essa música aí que está tocando aí na programação da Rádio Catedral. Vamos ver agora, voz e violão acústico. Vamos ver agora, voz e violão acústico. A calma com os clarins e as trompetas Ó Senhor, o nosso Rei, ó Senhor, o nosso Rei A pau do mar e todo o ser que nele vive O mundo inteiro e toda a gente As montanhas e os rios batam palmas E exudem de alegria O Senhor virá julgar a terra inteira Com justiça julgará O Senhor virá julgar a terra inteira Com justiça julgará O Senhor virá julgará o universo com justiça E as nações com justiça julgará E as nações com equidade A pau do mar e todo o ser que nele vive O mundo inteiro e toda a gente As nações com justiça julgará As montanhas e os rios batam palmas O Senhor virá julgará E as nações com justiça julgará O Senhor virá julgar a terra inteira Com justiça julgará Maravilha, José Henrique com a gente Aqui no programa No Ritmo da Fé ao vivo Na sua rádio, Catedro FM O barato que a gente tem percebido Ao longo desses anos todos O celeiro de músicos maravilhosos Que nós temos no Rio de Janeiro E de vez em quando A gente tem a oportunidade Aqui na programação da Rádio Catedral De descobrir sempre mais alguém Que está chegando Que está para somar Nesse celeiro maravilhoso De músicos bons Que nós temos na música do Rio de Janeiro E aí, José Henrique não é diferente Está começando agora Com esse trabalho de divulgação De CD Mas o trabalho de missão Já tem bastante tempo Trabalho na paróquia Isso é essencial Para a vida do músico Do cristão, né? Sim, com certeza Eu considero que Não como se fosse um trampolim Mas é uma base O fato do músico Tocar na missa É como se fosse Como o teatro Para o artista Que depois vai gravar Sei lá Vai gravar uma novela Coisa do tipo Ele tem que ter uma base Então essa base A gente vai construindo na paróquia A gente vai tocando Nos grupos de oração Vai tocando nas missas E isso aí é bom Que vai dando uma base Para a gente A gente vai crescendo na fé E crescendo também na musicalidade Com relação aos músicos Os novos São realmente muitos Eu conheço vários aí Pois é que tem muita gente boa Que ainda não teve a oportunidade De gravar, né? De gravar E aí você vai Muitas das vezes Numa missa Você ouve uma voz bonita Com um violão bem tocado Puxa Como tem gente boa, né? Tem muita gente boa Por vir ainda Tem muita gente boa A gente passa nas paróquias aí A gente vê muita gente legal tocando E tem uma safa também chegando, né? Novo de músicos católicos Que já gravaram Tem algum trabalho Eu sou amigo do Santinho Santinho? Santinho é um parceiraço Acompanho também O trabalho do Alas Souza É outra fera também A gente tem um grupo A gente tem um grupo Dos novos cantores Cantores que tem Um trabalho só gravado Estão gravando Estão divulgando esse trabalho agora Então tá lá o Santinho Tá o Thiago Eloy Tá o Alas Tá uma galera A gente tem a Ana Júlia Petini Então tem muita gente nova Vindo aí E tem muito mais por vir ainda Muita gente que ainda Não tem a oportunidade de gravar Mas que realmente É uma benção Puxa, que legal Que legal E a gente percebe também Essa unidade entre vocês Isso é necessário Porque muitas das vezes É como se fosse uma classe Tipo, ah Eu quero ver o meu lado E não Nós somos escada também Para o irmão Com certeza Essa galera me ajuda muito Santinho, coitado Ele tá com a orelha já quente Porque o que ele me ajuda Me ajudou agora Nessa parte final O Bruno Camurati também Me ajudou também Nessa parte da finalização Tem uma parte boiocástica Que a gente se enrola Na parte O Bruno Camurati Fez o encarte do DCP Que já tá saindo aí Daqui a pouco O Bruno também é muito fera Fera, fera Então a gente sempre se ajuda O Leandro também Do Fruto de Medjugorje Elane do Ragdene Só gente boa Gente amiga nossa Aqui também Todo mundo se ajuda Não tem essa de Cada um querer olhar pro celular Todo mundo ajuda O Leandro tá com um projeto aí Em breve a gente vai Poder falar desse projeto também Mandar um abraço muito carinhoso Aí pro nosso querido amigo Leandro Da Banda Fruto de Medjugorje Toda essa turma aí Um grande beijo pra vocês Saudades de vocês Como é que se deu o processo Da gravação do EP Então Eu já Conforme fui tocando na missa Eu fui Sentindo um desejo De me profissionalizar De ter um trabalho profissional Na verdade Esse trabalho Essa vontade de dizer De ser profissional Já acontecia Já lá atrás Quando eu comecei a tocar Só que eu não sabia O que eu queria ainda Depois que comecei a tocar na igreja Aí eu senti Que é aquilo Que eu queria pra minha vida Eu queria aquilo mesmo Que é eu tocar e cantar Até ficar velhinho Até não poder mais Então Aí surgiu um desejo Eu não tinha composições ainda Comecei a compor Reunir a galera Pra gente poder São todos amigos meus Da paróquia Alguns Que não são também Outros do quartel Outra gente Do quartel lá Que me ajudou Então Eu reuni o pessoal A gente começou a conversar E começamos a gravar Só que nesse processo de gravação Foram quatro anos Então tipo assim É bom ter parado Nas cinco Porque senão Não sei quando O que Vai acabar Eu não ia acabar de gravar Então assim Demorou bastante Realmente Passei por momentos ali Que eu não sabia Se era aquilo Que eu queria mesmo Porque Achei que demorou bem A gente teve bastante dificuldade Mas graças a Deus Tive perseverança E Deus me deu perseverança E coragem Pra poder continuar A gente começou a gravar Começou a compor as músicas A gente se reuniu Pra poder escolher E a gente foi pro estúdio Saiu praticamente uma música A cada oito meses Gravada Mas graças a Deus Está aí Já foi lançada agora No início do ano E graças a Deus Está dando um resultado Muito legal Maravilha Outra canção então pra gente Sim Vou cantar O Senhor anda comigo Quantas vezes chego a pensar Por que de tanta graça Que me levanta Sempre que meu pé vacilar É frito da misericórdia De Deus que nunca vai findar Eu sempre sinto que está Em mim Jesus está em mim E nessa caminhada junto de Cristo Muitas vezes chego a pensar Por que de tanta graça Que me levanta Sempre que meu pé vacilar É frito da misericórdia De Deus que nunca vai findar Não vai Eu sempre sinto que está Jesus está em mim Jesus está em mim E nessa caminhada junto de Cristo Eu quero seguir O desejo de adorar E me entregar E me entregar É o que eu mais quero nessa vida Sem Deus A minha vida não é nada E é essa palavra E essa palavra Eu quero proferir Muitas vezes chego a pensar Por que de tanta graça Que me levanta Sempre que meu pé vacilar É frito da misericórdia De Deus que nunca vai E ainda não vai Eu sempre sinto que está Em mim Jesus está em mim E nessa caminhada junto de Cristo Eu quero seguir O desejo de adorar E me entregar E me entregar O que eu mais quero nessa vida Sem Deus A minha vida não é nada E é essa palavra Que eu quero proferir Seguir O desejo de adorar E me entregar O que eu mais quero nessa vida Sem Deus A minha vida não é nada É essa palavra Que eu quero proferir O Senhor anda comigo Por onde eu caminhar O Senhor anda comigo Por onde eu caminhar Tá aí, esse José Henrique com a gente Aqui no programa No Ritmo da Fé Na sua Catedral FM A gente vai dar um tempinho A gente volta já já Sai de não Já tem você divertido Então entre no Ritmo da Fé Ritmo da Fé É barulho